É, gordinho, aí gordinho. Dia 12 de abril, quarta-feira, pesqueiro recanto favor, 15 pra meio-dia. Aí, ó. Dica do gordinho? Opa. É, João. Hã? Dica do gordinho. Quem deu dica pra você, João? Pra mim ninguém deu. Não? O lemão que deu dica. Olha lá. O lemão que fez, falou. Vamos lá. Olha lá, de pesca. Olha lá, gordinho. É, deu pra ele. É um gordinho aqui, galera, ó. Não, pra deixar assim, não espantar, não. Tem umas 20 de lá, Pedro, ou não? Ah, tem. Ó. Até o seu João, rapaz. Pescado. Vamos ver se saco murcha aí, seu João. Vamos ver. Seu João. Seu João, pescador de baga. Agora virou pescador de pacu, rapaz. Olha lá. Eee, seu João. Na varinha de mão? Varinha de mão? Ó, varinha de mão. Varinha de mão, verdinha aqui, rapaziada, ó. Pescaro aí, campo favor, aí, ó. Show de bola, aí, ó. Pop, hein, rapaziada. Pescaro aí, ó. É louco, hein. Ó, por isso, salta bagre. Tchau. 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 Tchau.